Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou vindo aqui para fazer mais um vídeo E mais uma vez eu vou estar testando a câmera aí à noite Já são cinco e pouco da tarde Já são cinco e pouco da tarde e eu vim aqui na roça Que a gente vai lá na ceva, onde a gente fez aquele teste com a câmera lá na ceva Eu consegui registrar aí algumas imagens de juriti, de outros pássaros E hoje vai ser à noite Para a gente ver se nessa ceva vem algum bicho à noite procurar algum alimento Então chegando lá a gente retorna com o vídeo aí E posiciona a câmera também lá Para ver o que acontece Quem for chegando agora e não for inscrito no canal A gente convida a se inscrever aí E vir fazer parte aí da família Aqui na roça, como vocês podem ver aí o milho já Milho plantado aí, já está tudo nascido aí gente Plantou aí E vamos para o vídeo galera E aí pessoal, chegamos aqui ó Chegamos aqui na ceva Está bem escuro dentro do Do mato aqui Choveu bastante ontem à noite O milho que eu tinha jogado aqui O milho que eu tinha jogado aqui pessoal Nasceu tudo Eu tinha colocado a espiga também Já não tem mais Os animais já carregaram Aí eu vou posicionar a câmera ali E amanhã a gente vê o resultado aí, beleza? Vou procurar um Uma planta aqui para Uma árvore aqui onde a gente possa Estar colocando ela aí E amanhã a gente vê o resultado Aguardem aí E 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 aí